Fala galera, eu sou Marco James, aqui do Norte Rosário e estou com esse violão da Yamaha modelo C40. Olha como ele é interessante, muito bonito, cor natural, como você já conhece a Yamaha tem excelência em fabricação de instrumentos, padrão profissional, ótima qualidade e não seria diferente com esse violão que é um violão de entrada, mas não significa que não dê para extrair um bom som, é um violão estudante de entrada, mas me admira a qualidade desse violão, ele tem uma ótima projeção sonora, você toca baixinho, responde, você toca com um pouco mais de expressividade, ele também responde e a escala em jacarandá e todo detalhe todo em madeira e vamos ao som que é o que interessa. Esse violão você encontra num preço especial aqui na Loja Rosário por apenas R$ 1.100 e parcelamos em até 21 vezes no cartão de crédito.